Olha só Vejo sem nenhuma preocupação Você deu tanto valor nessa farsa Cansou de desligar o telefone na minha cara Eu sempre te quis e você só dizendo não Parece que agora tá sem opção Mais uma vez quebrando a cara com a sua ex Pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Mais uma vez quebrando a cara com a sua ex Pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Sofrência apesar desse DVD Você deu tanto valor nessa farsa Cansou de desligar o telefone na minha cara Eu sempre te quis e você só dizendo não Parece que agora tá sem opção Mais uma vez quebrando a cara com a sua ex Pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Mais uma vez quebrando a cara com a sua ex Pedindo pra eu fazer o que ela nunca fez Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica só você Já sabe se me procurar vai ser pior Já sabe se me procurar vai ser pior Agora você fica pior Agora você fica pior Obrigado.